Beleza, sai fora. É, agora ele não consegue tirar eu, mano. Eu posso dar um knockback aqui, pode dar efeito negativo que não arranca nem a pauta, tá vendo? Da hora demais esse efeito, cara, que ele tem aqui, muito bom, viu? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada, é o seguinte, eu tenho mais um vídeo de One Piece e Bolt Rush pra vocês. Dessa vez aqui pra fazer uma playzinha com o nosso Marco, beleza? O personagem novo pra nós aqui. Eu vou conseguir usar ele hoje 5 estrelas, tá? No caso, level 80 aí, mesmo não estando colocando level 80, porque tá tendo o Challenge Battle, né? Que todo mundo que vai entrar nesse evento aí vai... Olha que coisa mais linda, mano. Todo mundo que vai entrar nesse evento vai conseguir usar os personagens level 80, vai ficar bem equilibrado esse esquema aí, tá? Mas antes de começar o vídeo aqui, vamos entrar pra ver como é que funciona o personagem, né? Mais uma vez aqui. Cara, eu joguei com ele ontem, achei bem interessante, gostei demais da playzinha dele, cara. Lembra que tá level 70 na conta aqui, eu não coloquei ele na esteira ainda, porque tem o Oden Yamato lá, não tem como tirar ele pra colocar ele no momento, entendeu? Mas assim, como é que funciona o personagem em si então, né? Olhando pelo skill mais uma vez aqui pra galera que não sabe, né? Essa skill, pra quem não sabe, é uma skill de longa distância, né? Que vai atacar e vai, digamos que empurrar o inimigo pra trás. E também o segundo passo, lembra que é dois passos, né? Que ela tem aí. E o segundo passo dele aqui, ele vai causar um knockback e também vai anular a stake por certo tempo, tá galera? Aí tem o esquema de ataque aqui, que no caso o primeiro ataque aqui é 109, o segundo é 437, com efeito knockback em 21 segundos, beleza? Tem o segundo skill dele também, que é a Fenix, né? Que vai transformar na Fenix ali. O primeiro ataque dele aqui então, ele vai ser, digamos como skill carregado, né? Conforme você vai segurando, ele vai andando pelo cenário ali, conforme a de Fenix. E também no caso aqui, ele vai dar um ataque, né? Que vai recuperar o HP dos aliados também, que estiver em volta dele ali, né? Que ele for passando as asas e tudo mais ali da Fenix, tá? Com a skill segurada aqui. E também vai causar múltiplos hits também, e o ataque não vai ser causado em alguns inimigos, né? É o que fala aqui também. E fala que o mesmo aliado não vai ser, digamos que curado, né? Não serve de tempo. E se caso, se curar um aliado teu ali, depois vai demorar um pouquinho pra você poder curar ele novamente, beleza? Aí no caso aqui, o primeiro step já é ataque 473, é um ataque bem alto. Step 2 aqui é 4x3, com o máximo de 3 hits consecutivos aqui. Recupera o 240 HP, se eu não me engano. Aumenta a defesa aqui em 10%, e o efeito é de 20 segundos, beleza? E no caso, o cooldown dele é de 35 segundos, tá? Então é um personagem aqui que ele consegue curar o time inteiro, conforme vai passando as asas na galera ali também. E ele vai derrubar também, beleza? No caso, na segunda skill, na primeira skill ele tem knockback, beleza? Pra tirar os caras da bandeira, é muito interessante. E no caso, o team boost dele aqui é pra recuperar HP de todo mundo, viu galera? No caso, depois que atirou o team boost, recuperar HP de geral ali também. Temos a triste do personagem aqui, que é muito interessante. Nossa, achei demais esse negócio aqui. Que é o seguinte, rapaziada. Você vai recuperar 30% de HP, se caso você for derrotado. E no caso, era pra ser derrotado. Porém, enquanto você vai morrer, recupera 30% de vida, mano. Acho que é melhor do que aquele esquema lá, de deixar 1 de HP. Quando você tá com 50% de vida, por exemplo. Você vai lá e tomou um dano muito alto. Você fica com 1 de HP, né? Só que nesse caso aqui não, tá ligado? Se você fosse morrer, você recupera 30%, tá ligado? Em vez de você morrer, você fica com 30% de vida ali novamente, tá? Muito interessante. Principalmente quando você tá captando bandeira, né? Que você tá pegando bandeira ali. Você vai morrer, só que os caras tá deixando o pau no seu ali. Aí no caso, você vai lá e recupera 30% de HP, tá? É o que fala também que por certo tempo você usando a skill 2 ali, né? Vai resistir a stagger, também vai resistir a down, né? E vai remover efeito status que tiver infligido no momento ali, né? Se o cara tiver burn ou alguma coisa do tipo. E também vai anular efeito status, viu galera? Que você for receber do inimigo, beleza? E quando a gente vai atacando o inimigo também com skill 1, ele vai aumentar o cooldown do dodge dos inimigos também 20%, tá? Isso aqui é muito interessante pra atrapalhar a galera, né? No dodge e tudo mais aí. Agora temos a primeira trade aqui, que vem com o personagem de f60, né? Que nem a de cima aqui. É que fala que quando você estiver na área do tesouro do inimigo, né? Se tiver com 50% ou mais o refil, ele vai ter um boost capture de 100%. Vai cagar bem rápido, no caso do esquema de pegar bandeira. Mas se for atacar por inimigo também, né? Que os parando, se tiver, digamos, com boost, né? Ele vai reduzir o dano recebido em 30%. Se o cara tiver com algum efeito de boost, algum esquema, acho que o aumento de ataque, o aumento de defesa do tipo, ele vai reduzir o dano recebido desse inimigo em si, beleza? E vai reduzir o cooldown do skill 2 também em 5%. E a trade 2 aqui, que ele libera com level 80, né? 5 estrelas aqui. Que é muito interessante, cara, top demais aqui. Fala que quando você estiver capturando o tesouro, o C vai resistir a stagger, a derrubamento também e a knockback, tá ligado? Não tem como tirar ele da bandeira, a não ser aniquilando ele. Lembrando que depois você vai aniquilar ele a primeira vez, né? Que ele for falecer, ele vai recuperar 30% de vida. Então você vai ter que matar ele duas vezes, basicamente, pra poder tirar ele da bandeira, viu, galera? Lembrando que a única coisa que tira também da bandeira é quando você toma efeito engativo, entendeu? Vamos supor que você está capturando a bandeira. Você toma aquele esquema do Perurin lá de transformar em homem doce, que vai paralisar você no momento ali. Aí você vai conseguir tirar ele da bandeira, no caso o Marco. E também quando você toma um paralisia, um stun, alguma coisa do tipo aí, tá? Aí, no caso, você vai conseguir estar tirando a bandeira. Mas fora de, cara, com knockback, com down, com stakes, você não vai conseguir tirar ele por nada, beleza? E também quando você captura o tesouro aqui, ele vai dar um cooldown de skill 2 em 30%, cara. Na moralzinha, ele também recupera HP em 20%. Ou seja, você está capturando a bandeira ali, mano, você vai ter skill 2 quase toda hora, cara. Ele captura a bandeira muito rápido também, né? E a boost rate dele aqui, fala que quando o seu HP estiver com mais de 100%, né? Ele vai resistir a stagger, né? Quando o seu HP estiver cheio, basicamente, aqui, né, galera? Então, assim que funciona, lembrando que ele tem muita cura também, né? Pra ele, pro time e tal aí. E agora, partindo na prática, galera. O personagem é da hora pra caramba aqui. Vou conseguir usar a level 80, que graças ao vento que está tendo. E outra coisa, antes de começar, no caso, a playzinha aqui, mostrar pra vocês que chegou mais umas novidades aqui hoje. Que aumentaram, mais uma vez, os battle points que você consegue na League lá, tá? Pra estar farmando aí, pra estar comprando esqueminha lá. No caso, bounty coin, bounty experience também. E fragmento, né, de personagem de lojinha. Trouxeram esse banner também, que é o Green Element, né? Tem alguns personagens que são verdes aqui. Se eu não me engano, todos aqui são lojinha, né? No caso, tem o Birds aqui, tem o... Esqueci o nome do que é o Gabundo ali. Tem também o Virgo e a Baby Fire, né? Aí, no caso, gastamos 100 diamantes, que você consegue 50 fragmentos, 4 estrelas, né? E, no caso, o último step aqui, que não traz fragmentos, traz 1% de 4 estrelas garantido, né? Então, é assim que tá funcionando. É coisa que chegou, né? Recentemente, se eu não me engano, não tem mais nada aqui, não, né? Então, é assim que tá funcionando essa parte aqui, né? Agora partiu, né, galera? Entrando no Challenge Battle aqui, pra não testar o Marco. Cara, o Marco tá top, hein, rapaziada? Inclusive, eu tô ganhando esse time aqui, né? Porque tá com bônus, obviamente, né? O personagem novo, ele, o Perorim, tá dando 30% aqui de bônus, tá? Na pontuação. E tem outros personagens que eu poderia estar usando aqui. Eu vou colocar o Jimmy, né? Porque o Jimmy é um personagem muito interessante pra estar tirando da bandeira, tá? No caso do time inimigo aí, por exemplo, tem o Marco lá, time inimigo, né? Capitando bandeira, se você der a primeira skill dele, dá stun garantido aí. Então, você consegue arrancar o Marco, digamos, da bandeira, né? Pra, pelo menos, não deixar ele pegar a bandeira facilmente, beleza? Agora partiu, né, mano? Testar aqui, mais uma vez, o nosso Marco, né? Mostrar pra vocês a playzinha dele. Tem um Perorim no time aqui, véi. Perorim. É o seguinte, ele tá forte, cara. Perorim tá muito bom, galera, tem que falar ali. Beleza. E no time inimigo também tem o Marco, né? E o Perorim, só que os caras não começaram com eles. Cara, ele é muito da hora, galera. Já começa com a Fênix aqui, ó. Vai ser muito difícil alguém chegar na tua frente lá, tá ligado? Se bem que tem aquele bagabu, vou dar o que é o nome dele. Porque ele é bem rápido também, tá ligado, né? Tá quase chegando lá também junto comigo. Tá vendo? Chatão, mano. Tirar dele aqui. É, me deu stun. Beleza, tirou da bandeira. É, não tinha muito o que fazer aqui agora, né? Fui trollado. Fui trollado. Então toma, né? Beleza. Vou até tirar os caras da bandeira aqui, ó. Beleza. Carota, que base ficou muito fera. É que é o seguinte, galera. Se eu não tomar efeito negativo de stun, que nem eu tomei agora, os caras não tiraram da bandeira, entendeu? Quem que me deu stun, essa porcaria? Que boa. Prank, boa. Deixa eu curar aqui. Vou curar um pouquinho. Cara, olha que da hora, mano. Vou ficar segurando aqui, que ele vai só passando o carro aqui, ó. É, knockback também cancela, né, véi? E esse for o problema. Peraí, deixa eu tomar cuidado com esses perorinhos aqui. Tem dois perorinhos, véi. Tem dois perorinhos, então tá meio complicado pra nós aqui, véi. Enquanto você pisa aqui no esquema ali, tem perigo se eu tomar o Candleman, né, mano? Você prefira o Homem Doce ali, aí você fica paralisado. O perorinho, ele é muito chato contra a Mar, cara. Na moralzinha. Toma muito cuidado mesmo. Beleza? Estamos na vantagem aqui, né? Peraí. Pelolinho. Pelolinho. Opa, boa. Mandou os caras longe aqui. Deixa eu dar uma pancada nas coisas daqui, né? Cara, ele empurra e depois ele manda o cara longe pra caramba, véi. Muito da hora. Ó, tem outro Marco aqui também, ó. Eu segui ele aqui, né? Que é certeza que ele vai querer na bandeira, ó. Ah, não vai, né, cara? Eu não vou deixar, né, mano? Beleza. Cheguei junto com ele na bandeira aqui. Eu não vou conseguir sair daqui agora, né, mano? Infelizmente, ó. Ele vai recuperar a vida, né? Vou pagar a bunda. Beleza, sai fora. É, agora ele não consegue tirar eu, mano. Ele pode dar um knockback aqui, pode dar efeito negativo que não arranca nem a pau, tá vendo? Da hora demais esse efeito, cara, que ele tem aqui. Muito bom, viu? Lembra demais o Oden, né? Por causa que você consegue tirar aqui o knockback ou atacando de fora da bandeira e a mata só com o knockback, né? Que é bem da hora, véi. Vou pegar a primeira bandeira lá, cara. Parar de atratar com esses caras aqui. Vou pegar essa bandeira aqui. Beleza. Se for o perorinho, eu tô lascado. Roda, mano. Tá vendo? Esse é o problema, cara. O cara dá um efeito negativo que paralisa. Sei lá, dar stone ou coisa do tipo aí. Ele lasca você, véi. Beleza. É, morri por ele aqui. Não teve muito o que fazer. Perorinho. Tá, é, perorinho. Tá chato, mano. É, galera. 22 segundos restante aqui. É só guardar as bandeirinhas mesmo? Ou se não, tentar pegar uma bandeirinha ali também, né? Pra dar uma força a mais ainda, né? Aí, morreu o doido time inimigo. Dá pra pegar essa bandeirinha aqui ainda, véi. Vamos ver se vai lá. Eles vão tentar pegar a bandeira de lá ou pega a de cá. É, se bem que nem precisou. Beleza. Vai vir, cara. Ah, mano. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, eu saí, véi. Eu ia dar uma pancada ali, mas eu errei, véi. Vai ter bom. Primeira partida nossa. Passou o marco, agora é pouco. Super boa. Cara, o Frank, ele tampa a tela inteira, cara. Pera, na horazinha, dá pra fazer uma boazinha aqui, mano. Primeira partidinha aqui. Eu captei duas bandeiras só, mano. Mas tá bom, cara. Dá pra levar aqui, ó, o Furraker. Estou fora, mano. Pode mais um para brincar, né? Pontuaçãozinha boa aqui pra nós. Tem dois jimby aqui, cara. E esse cenário aqui é até interessante, cara. Sociedade. Beleza. Tem uma ult ali. Como é que chama? É Kaku, né? Kichuzinho, se não me engano. Ele é chatão, cara. Ele é bem ligeiro. Pronto, eu vou fazer uma boa aqui de novo. Ah, e lembrando também que como todo mundo tá level 80 e é equilibrado, não tem como usar medalha, entendeu? Se eu tivesse medalha ali, pode ser que as skills carregarem bem mais rápido, né? Com certeza, na verdade, né? Beleza. Vai estar dando um rolê aqui já, né, véi? Cara, olha que imprim maravilhoso, mano. Beleza, ele foi lá. Eu vou deixar ele lá dessa vez aqui. Só dessa vez, hein? Não acostuma não, véi. Ó, tá uma ult aqui agora. Toma cuidado com ela, né? Beleza. Derrubado aqui. Aí, boa. Nossa, o que foi isso aqui? Caraca, mano. Ah, acertou ainda. Mentira, hein? Partiu pegar a bandeirinha, né, mano? Pegar a bandeirinha. Ah, o cara da bandeira B ignorou. Ou não, né? Olha o que acertou de... Nossa! Jimbo, o que é isso? Cara, olha esse stun, véi. O tanque é chato, mano. Stun é chato demais, véi. Tá de boa, né? Bandeirinha C dá pra pegar ali, talvez, hein? O Jimbo, cara, ele tá muito chato contra... É, Marco. Acho que precisa colocar ele nesse evento aqui pra mostrar que ele é bom contra ele, né, véi? Porque ele dá esquema de stun que ele atrapalha demais, véi. Beleza? Olha, pra você ver, ela deu stun no... O Jimbo deu stun no outro Jimbo, véi. Pegar essa bandeira aqui. Beleza, empurramos ele aqui, né? Cara, mesmo ele invencível deu pra empurrar ele, tá vendo que da hora? Se inscreveu aí é mais pra empurrar uns caras fora da bandeira pra você conseguir pegar, véi. Beleza, tem outro Marco também. Opa, perourinho ali, ó. Perourinho não, pé, né, mano? Péuzinho aqui, ó. Toma aí. Vou pegar essa bandeira aqui agora. Bandeira D. Cara, ficou bonita a gameplay dele, hein, cara? Cara, ó, 30% ali recupera na skill 2. Ó lá. Tá louco, véi. Top demais. Ó, tô gravando aqui, véi. Nossa. Opa. Ah, pegou ainda? Como assim, véi? Pegou. Ah, o importante ali é proteger... Uh, tem uma ult vindo aqui, hein, véi. Beleza, vou fazer a delada aqui. Tome. Pegou? Fih, você já era. Você tá ligado, né? Tá ligado que você já era, né? Aí, beleza. É, ó, o daninho. Boa, Jimbo pegou a bandeira pra nós aqui. Agora eu vou rumo bandeira E, véi. Beleza, tem paralisia. Esse cachorro também tá chato de enfrentar, cara. Porque tem paralisia, pode ser que ele acabe me arrebentando aqui ainda. Vamos ver. É, se bem que já usou a skill de paralisia, né? Ah, não arranca nem a palpa dela. Tá vendo? Ah, quase, véi. Ele até corre fora aqui? Aí, beleza. Tome. Bandeira é minha, né, véi? Ô, mas... Ô, Fih, sai fora. Deixa eu pegar essa bandeira aqui, irmão. Ele não vai deixar, mano. Fica rolando aqui, ó. Ele não vai deixar, véi. Beleza. Põe ele fora aqui. Fih, ele não vai deixar, mano. Vou morrer preto. Vagaudo, cara. Fez eu perder muito tempo aqui, cara. Sacanagem, mas tá bom, né, véi? Ô, Adib. Aqui acerta? Pum! Acertou. Tem que ser um pouquinho mais perto. Cara, mas mesmo assim, eu gostei da gameplay do Marco, véi. Achei interessante demais, véi. Vamos ver o que o nosso fez de bom aqui. Dessa vez, ó, eu capturei quatro bandeiras, véi. Deu um KO ainda na ult lá naquela hora, né, véi? Cara, a gameplay do Marco ficou fera, assim, galera. Gostei demais dele, mano. A personagem é interessante demais, véi. É verdade. Galera, então, basicamente, isso eu vi pra vocês aí, tá? No caso, mostrando o Marco aqui, pra ver como é que ele tá funcionando e tudo mais. E esse esquema da frente dele é muito interessante. Você poder ir lá pra frente e tal, atravessar o cenário, porque dura muito tempo, entendeu? Ele recupera a bandeira também, pra galera tirar ele só com o efeito negativo mesmo. Esse evento aqui tá justamente focado nisso, tá ligado? E no Arashi lá, o cachorro, né? Tem também o Kako, que dá stun, tem também o Jimmy. Então, os caras colocam um scouter ali pra mostrar que dá pra alterar ele sim, entendeu? Mas se na partida da Liga, por exemplo, não tiver personagem que dá esses debuffs e tudo mais aí, que dá burn, que dá magma, que nem no caso o Akai no laço, cara, você não vai naquele da bandeira, mano. Lembra que quando ele vai morrer também, ele ganha 30% de vida a primeira vez ali também, né? Isso é bem interessante, é depois que ele morre de uma vez, cara. Mas, cara, eu gostei demais da gameplay dele, cara. Agora é só pra chegar no level 80, né? Que o meu tá level 70, e pra chegar no level 80 eu faço uma playzinha pra vocês ir na Liga SS pra testar ele. Beleza? Tamo junto, rapaziada. E, cara, eu achei da hora demais o Jeidane. Tamo junto. Falou. Tamo junto.